E aí, rapaziada? Tô ajeitando as coisas aqui, naquele speak. São Paulo está uma merda. Ué, mas qual é a novidade? Cara, eu comprei um jogo random aqui, que parece horroroso. Vamos ver se ele tá funcionando. Ele foi barato, o dedo dele tá meio riscadão, mas vai ser ótimo pra testar. Coloquei pra rodar o game, agora eu vou vir aqui e vou colocar a placa de captura. Hell yeah! Caralho, esse jogo parece podre, hein? Tô achando que não vale valer a pena a compra. E esse delay, terrível. Será que é normal esse delay horroroso? Level normal? Com licença, easy, né? Vamos ver a hora da verdade, vamos ver se o menu corresponde às nossas necessidades. Cara, assim ó, tá com delay ainda? Tá, mas tá menor. Beleza, bora. Rapaziada, eu achei esse jogo relativamente barato no Brasil. E eu resolvi pegar, né? Porque eu não tinha nenhum jogo de Play 1 que fosse original americano, né? E obviamente as capas originais de Play 1 americano são as que todo mundo lembra, né? As que diz Playstation no cantinho, as bonitinhas, etc. Tanto que eu acho que quando eu fui mostrar pra vocês os meus jogos, tem uns vídeos lá mostrando minha coleção inteira e tal, não tinha esse jogo ainda. Por quê? Porque ele não tinha chegado, então eu só tinha jogo japonês pra mostrar. Dado isso, comprei esse jogo e alguns outros que já chegaram. Então agora não tem mais por que ter só esse jogo, porque ele era uma merda. Mas por uns dias ali ele foi o meu único jogo americano. Então vamos ver aí se ele era bom, se ele não era, qual é que era dele. Ó, pela capa já, vamos ver bem essa capa aqui. Perfect Weapon, vou ser honesto, nunca ouvi falar. Não faço a menor ideia do que que é. Ele não para de sair do menu toda hora. Nas opções a gente só pode controlar o nível de dificuldade, isso aqui a gente já viu. Vamos começar no modo aventura aqui, um novo jogo. Meu Deus, que aberração. É, gente, sejam bem-vindos ao mundo do design pré-anos 2010, né? Na verdade é anos 2015, talvez. Até 2015 a gente tinha uns design duvidosos, os quais sinceramente prefiro, tá? Cansei do design limpo do jogo atual. Aquelas coisas que não tentam inovar em nada. Tu vai ver os games, é tudo sem graça, tudo a mesma merda, tudo cinemático. Isso aqui que é jogo, porra. Isso aqui que é jogo, fodão. Porra de joguinho de kid de vocês. Aqui, ó. Toma. Quando um renomado pugilista resolve entrar no mundo do fisting, as coisas saem do controle. Isso com deleita é uma vibezinha também. Ah, pequeno errinho ali, tá ligado na matrix? Cês ignoram aquilo dali que cês viram, tá? Parte da vibe, parte da vibe. Perfect weapon. Puta que pariu, hein? Que logo, hein? Já começou? Cala a boca, irmão. Me deixa jogar. Meu Deus. Tá, esse jogo, esse jogo é pré-invenção do analógico. Então eu vou ter que comandar pelas setinhas do controle mesmo. Cara, tem uma vibe meio Resident Evil assim, tá ligado? Cês não tão sentindo? Meu Deus. Pra que essa câmera aqui? Pra que que eu possivelmente precisaria dessa câmera? O que que eu peguei? Tem um grito quando eu pauso? Tá, eu peguei uma bola inexplicável. Pera, já sei, já sei. Eu tenho o manual do jogo, né? Porque o jogo é original, então pela primeira vez eu posso simplesmente vir aqui e ler o que caralhos foi isso que eu acabei de pegar, mano. Que com certeza deve dizer no manual. Se liga, ó. Começando o jogo. Vamos lá. Ah, isso é literalmente como colocar o CD dentro do videogame. É, acho que eu não preciso de tanta explicação. Os personagens e as luas. O capitão Blake Hunter do Comando de Defesa Terrestre. E também renomado artista, não é? Lutador marcial. Esqueci o nome dessa porra em português. Que ganhou campeonatos mundiais. Pô, o cara é pouca merda, né, cara? Porra, Blake Hunter é o nome mais ridículo que eu ouvi nos últimos tempos, mano. É o nome mais 2000 do mundo, mano. A vida tá descendo. O que que eu tô fazendo? Tô fazendo malabarismo. O Blake agora está lutando a vida, lutando por sua vida e lutando sozinho. A Ultimate Battle. Ele vai ter que batalhar sozinho. Beleza, é isso aí. Cara, é sério que não fala nada sobre a porra dos itens? Tipo, que caralho eu acabei de pegar? Ah, tá, achei. Eu peguei um negócio de vida do chão. O que talvez eu já vá ter que usar, porque minha vida tá caindo sozinha enquanto eu paro e faço malabarismos. Esse é o Blake Hunter. Bom, vamos lá. Eu não sei usar a vida que eu peguei. Eu não tô entendendo porque que eu não consigo subir aqui. Deixa eu spamar botões. Tá, descobri. Meu Deus, tem lobos, tem lobos. Simbora. Vamos cacetar esses lobos. Vamos, Blake Hunter, chute animais. Chute animais, Blake Hunter. Caralho. Toma, caralho. Porra, tá de palhaçada? Aqui é Blake Hunter, viado. Irmão, Blake Hunter não tá pra palhaçada não, mano. Eu já tô sentindo a vibe desse game, mano. Tá, tem outra vida ali e outra vida lá. Eu tô sentindo que esse easy aí vai nos beneficiar bastante, mano. Ai, Capitão Blake Hunter. Nos meus sonhos eu te imagino nu. Filha da... Tem outro cara aqui, tem outro cara aqui. Então vai tomar no cu. Então vai tomar no cu aqui. É Blake Hunter, filha da puta. Conheçam o nome. Que isso, irmão? Que isso, que isso? Mano, eu spanquei o maluco, ele desintegrou. É, cara. Esse é o Capitão Blake Hunter, mano. Tá, eu tenho sete jujubas amarelas, as quais eu não sei o que fazem. E três vidas. Como é que eu uso? O menu é in-game, gente. O menu não para o jogo, mano. Se liga no Survival Horror. Tá, aprendi a usar a vida. Mano, o quê? Se liga aqui o que eu fiz. Eu apertei Start e aí depois eu apertei Select. E aí isso puxa essa merda, mano. Olha que combinação horrorosa, mano. Por que que o Blake Hunter perde vida parado, mano? Ai, meu Deus. Tá, esse lobo é ainda maior que os outros. Meu Deus, cara. Você fudeu, filho da puta. Esse andar açucarado dele, ele é meio sexy, né, mano? No way. É sério que os caras acharam uma boa decisão colocar o boneco pra falar no way toda vez que ele chegasse numa borda, cara. Ver o mapa? É então, mas é que esse mapa, pô... Tá ligado? Nada contra ele e tal, mas ele não é muito bom. Vem, levanta, levanta, levanta agora. Levanta agora e leva. Levanta e leva. Levanta e leva do... Acabou minha stamina? O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Mano, do nada eu fiquei parado, olhando pro lobo. O lobo me olhando. Tá, eu tô achando que eu vou morrer. Então calma aí, Capitão Blake Hunter. O que que é aquele torpedo irado? Vou esperar pra tá com menos vida pra usar, tá ligado? Porque é possível que seja algum item irado. Blake Hunter na área. A porrada vai comer. Vem cá, vem. Hã? Tô de costas? Não, não tô, não tô, não tô. Tô acordado, tô acordado, tô acordado como nunca antes, porra. Ele chutando o lobo de graça, falando o próprio nome. Red Flag Narcissista. Olha, creio que talvez um pouquinhozinho assim o Blake Hunter seja narcisista, tá ligado? Mas, pô, o cara sabe fazer malabarismo, sabe... É o maior campeão mundial de luta, tá ligado? Eu acho que ele tá no direito dele de ser foda do jeito que ele é, tá ligado? Não é coincidência, é trabalho duro, mano. Ah, Blake, parou, né? Baitolagem é essa, ô, meu irmão. Que isso? Tá acabando o tempo do radar. Tá acabando o tempo do radar. Meu Deus! Vamos, Blake, seu filho da puta. Acabou o tempo do radar, mas o que que era esse radar? Ah, pera, diz isso no manual. Eu tava lendo isso, não tava? Cadê o manual? Que porra foi essa? Aquele troço retilíneo é um ajustador metabólico. Ah, isso daqui deixa a minha vida estabilizada. Eu já devia ter usado, cara. Tá lá, isso faz eu parar de perder vida. Eu adorarei ter sabido disso um pouquinho atrás, antes de eu perder toda a minha vida. E aquele radar, ele encontra power-ups secretos escondidos. Cara, que porra de grito insano é esse, cara? Vamos ir atrás desse grito, cara. Eu preciso saber quem é a criatura bestial que tá fazendo isso. Beleza, Blake Hunter na área. Eu tô no modo batalha, coisa que eu não quero estar. Acho que eu não mato esses caras. Matei os dois. Isso que é jogar bem, tá ligado? Câmera cinematográfica. É, de algum filme bem ruim, assim. Algum filme que não se preocupa em mostrar nada. Cara, esse aqui é tipo Resident Evil, se ele fosse horroroso, mano. Mano, não dava pra ver que dava pra pular aqui. Tá, antes de pegar isso, eu vou ler o que que é. Tá, isso daqui vai liberar um quarto do mapa, aparentemente, pra gente poder ver. Tá, beleza. Menos um. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Ataca, Blake Hunter. Ô, Blake Hunter, eu não tô conseguindo ver nada, irmão. Blake, tu vai morrer, filha da puta. Gente, o Blake tá prestes a morrer. Ai, meu Deus. Na moral, não, não. Calma lá, assim, ó. Eu entendo uma coisa, os jogos são antigos. Tipo, pô, difícil fazer uma câmera boa, tá ligado? Entendo isso? Uma puta que pariu, irmão. Eu acho que é importante a gente conseguir ter uma câmera que dê pra ver a gameplay, tá ligado? Tipo, Resident Evil, beleza. Difícil de jogar, saindo de Rio, difícil de jogar. São jogos complicados de se mover e tal. Mas dá pra ver o que tu tá fazendo. Consegue saber o que tu tá fazendo? Sabe mirar no bicho pra bater nele isso daqui, cara? Olha isso aqui, olha essa câmera. Por que deixaram tanto tempo nessa câmera longe pra caralho? Eu não entendo isso, cara. Eu não entendi muito bem ainda as batalhas e eu sinto que eu posso morrer a qualquer momento nelas. É quase tipo um modo aleatório que eu entro. Simplesmente saio socando o cara e esperando que tudo dê certo, tá ligado? Pra mostrar como o cenário é épico. É, ele é lindo, né? Dá pra ver aí. Eu tô voltando? Gente, é tudo tão parecido que eu não sei se eu tô voltando ou não. Eu acho que eu tô voltando, hein? Joguinho bem exótico. É um jeito de colocar, tá ligado? Exótico, erótico, afrodisíaco. É como tu preferir chamar, tá ligado? Essas são as várias definições de Blake. Não apenas o renomado pugilista e malabarista, como também um agente responsável pela segurança internacional, ou melhor, a segurança do globo terrestre. Eu fui chamado para uma caverna ridícula em busca de respostas sobre alguma coisa. Meu trabalho aqui é, pelo visto, correr de toda essa quantidade absurda de inimigos enquanto ainda há tempo. Vamos, Blake! Blake Hunter Mode On. Blake Hunter Mode On, porra. E essa câmera? E essa câmera? Irmão, que câmera foi aquela, irmão? Vamos. É Blake Hunter, porra. Mexe comigo, não. Vou usar uma vidinha aqui rapidinho. Caralho, puta que pariu. Só eu mexendo os botão aqui do... Caralho, que câmera é essa? Não é possível que alguém achou essa câmera uma boa ideia, mano. E eu spam o ataque e os bichos só... Deixa eu me agachar aqui. Deixa eu fazer tudo que tu não pode fazer, Blake Hunter, seu merda. E eu achando que eu era um renomado pugilista, tá ligado? Simbora, vem. Só falta mais dois. Só vocês. Vem. Vem isso que é bem macho? Que porra é essa? Tá, eu acho que esses são os últimos. Não é possível. Ô, mano. Eu tô achando que não era pra eu estar aqui mesmo, não, cara. Cara, que câmera é essa? Pelo amor de Deus. Cara, essa experiência é horrível, gente. Esse jogo tem um design parecido com os Mortal Kombat antigos. Ô, Marcos, eu vou aceitar isso só porque eu sei que tu é mais novo. Eu vou aceitar esse desrespeito que tu acabou de falar. Só com base em eu saber que tu é mais novo. Eu tenho um limite de quantas vidas eu posso carregar? Tenho. Vou me entupir de item. Vou pegar até o radar aqui de... Radar de item secretos mega irado. Qual eu não entendi muito bem o propósito. Ô, cara. Tem um maluco vindo atrás de mim ali que eu vi, tá? Ah, ah, tu vai virar as costas pra Blake Hunter, seu filho da puta. Vou mostrar como é que se faz nessa porra. Vou te mostrar um dia. Um dia desse eu vou te mostrar como é que faz. Assim que tu levantar o pau no cu. Assim que tu levantar, tu vai levar. Assim que tu levantar, tu vai levar do Blake Hunter. Calma lá que o Blake Hunter é meio louquinho. Calma lá que o Blake Hunter é meio... Tá ligado? O Blake Hunter é meio perdido nas ideias, mano. Vou te levar pras ideias. Blake Hunter vai te levar pras ideias. Olha, João. Tá correndo de medo do Blake Hunter? Você está com medo de Blake Hunter? Fica no seu chão. Beleza. A perna dele estica pra caralho no chute. Ah, tu tá ligado, né? Cadê? Se liga. Gente, dá pra entrar e sair do modo batalha quando tu quer. Esse foi o método que eles encontraram pra entrar e sair do modo batalha. Tu aperta um jogo e... Do nada tu tá batalhando. Tu aperta um jogo não. Tu aperta um botão. Aí do nada tu aperta o outro e tu volta. Tu aperta um jogo é bom, né? Tu aperta um baseado. Tu aperta um baseado e do nada, plau. Tu tá no modo de batalha, tá ligado? Eu não sei se eu tô indo pro lado certo. Eu tô sentindo que eu tô voltando. Então vem. Então vem, que agora eu tô Blake Hunter no modo de batalha. Já era. Ah, tu tá confuso? E eu também, porque eu não sei acertar. Vai pra água. Tu vai pra água, irmão. Tu vai pra água. Tu vai pra água. Levanta. Levanta. Maricas. Aqui é Blake Hunter, porra. Meus ataques não tão saindo e eu não sei porquê. Mas esse é o dia a dia do Blake Hunter, tá ligado? Nem tudo tem que fazer sentido pra ele. Tá, esse é o mapa. Beleza, isso eu entendi. Mas e onde é que eu tô no mapa? Será que eu sou aquele ponto branco ali, cara? Cara, eu vou voltar tudo então. Puta que pariu. E vou tentar sair por cima. Cara, esse jogo, ele é interessante porque ele te dá uma experiência miserável, tá ligado? Vontade de morrer. É então. Tipo, ele passa um pouco essa vibe mesmo. Tá, era aqui a saída correta. Vi aquele seu vídeo do jogo de detetive e achei aquele jogo genial. Nunca vi nada igual. Aquele jogo é genial e incrível. Mas hoje a gente tá jogando Perfect Weapon do Play. Aquele jogo é genial e incrível. Esse aqui, no entanto, é Perfect Weapon do PlayStation 1. Tá, tamo no iglu. Não, tô com muito medo desses caras. Blake Hunter está medroso agora. Blake, sai o pau no cu. Nem toda batalha tu precisa lutar, cuzão. Cara, que câmera horrorosa da puta. Que pariu, viado. Sério. Pô, esse jogo é um desastre ambulante, irmão. Tipo, eu sinto que metade dos problemas desse jogo é a câmera mesmo. O resto não é tão ruim, tá ligado? Isso aqui é meio merda, ó. Que tu entra no modo batalha por passar perto dos bichos e não pode sair. Olha isso. O que aconteceu com a câmera? Tipo, ela não tava tão ruim um segundo atrás. Aí, do nada, ela corta um pedaço, mano. Tá, esse daqui eu consigo cacetar. Esse daqui eu sou Blake Hunter, tá ligado? Pra cima dele, eu sou Blake Hunter. Pra cima deles, a carrocinha chegou. Meu Deus, é o lar dos lobos. Caralho. A carrocinha chegou. A carrocinha chegou, filha dessa puta. Tá vendo com a tela? O que que tá vendo com a tela? O que que caralho tá vendo com a tela? Cara, que câmera... Detestável. Fudida. Lixosa. De bosta. Total. Juro, eu nunca vi nada igual, mano. Esse jogo era vendido com uma lupa. Tô voltando? Eu tô voltando, eu não tô... Não, pera, não tô, não. E agora, será que eu tô voltando? Ai, tá me parecendo que eu tô voltando, hein. Tudo nesse jogo parece igual, não dá pra saber. Não é que tudo parece igual, é que tudo é igual. Acho que pra época devia ser bom pra caralho. Não, não era, mano. Cara, é só tu pensar, nessa época eu acho que já existia o Mario 64. Então só aí eu já posso te dizer que esse jogo é um lixo, tá? Eu não vou nem tentar entender mais, cara. Tipo, eu sei que parte disso é meia burríssima, mas puta que pariu, que experiência miserável que esse jogo nos propicia, cara. Cara, tá tudo no olho de quem vê, tá ligado? Tá ligado? Só que algumas coisas não dá pra ver, tá ligado? Tipo, a câmera desse jogo, por exemplo. Nossa, olha isso. Olha aqui, olha que câmera boa. Por que tu não segue assim, game? Uma câmera assim que eu consiga ver onde eu tenho que pular, que eu saiba que eu tenho que fazer... A chave. Oh, shit. Blake, o negócio é o seguinte. Teu nome parece com um Drake. E eu só tenho uma coisa pra dizer. I need a Maxwing. Blake Hunter na área. Tá porra. Gostei do ataque de vocês, mas... E esse aqui? Hã? E esse aqui, ó. No meio das fuças. Pô, imagina como é esse jogo no hard, hein? É só isso que eu quero trazer pra vocês de dúvida, assim. Eu tendo que puxar uma vida no meio. Enquanto eu dou soco num cara, eu tô lá puxando vida. Tá, o chute é muito OP, cara. Não dá, não. Eu tenho que puxar mais esse chute aqui, cara. Cara, essa câmera me deixa sem noção de profundidade. Eu não sei se eu tô olhando pro cara ou não. Pelo amor de Deus, Blake Hunter. Que porra é essa? Que porra foi essa? Ai, meu Deus do céu, cara. Tá, eu acho que é que nem um jogo de luta. Se eu me abaixar, eu defendo-se, pá. Ó, fico aqui já, ó. Ele não pode me atacar embaixo, entendeu? Tudo pensado, tudo pensado. Que jogo, mano. Que jogo bom. Que jogo foda, mano. Tô aprendendo a respeitar, mano. Tô aprendendo a respeitar esse jogo pelo que ele é, tá ligado? Um pedaço de merda. Que câmera boa. Que câmera boa também. Um jogo bom com uma câmera boa, mano. Tô adorando essa experiência. Tô adorando tanto que eu vou andar aqui com a cabeça quebrada, mano. Se embora. Com licença, já que eu tô preso no modo de luta, eu vou embora assim, ó. Cavalgando. Até mais. Até logo. Eu gosto que os caras só... Ah, putz. Blake Hunter passou da porta, mano. Tá lá. Pronto. Acabou. Então, de repente, eu me vi numa sala... Com o boss do jogo. Essa foi a que aconteceu. Tá. Blake, esse cara parece perigoso. Não vou te mentir. Nem um pouco. Os danos deles são triunfais. Minha técnica é ficar agachada, mano. Mano, eu tô com medo de perder. Eu tô com medo de perder, gente. Só mais uns. Yes! Blake Hunter, caralho. Esse não era o boss? Esse não era o boss, não? Ô, mano. Eu não quero nem imaginar esse jogo fora do Easy, mano. Na moral. A quantidade de ataque que eu levei, que me tirou toda a vida, praticamente, mano. Tive que usar todas as minhas curas. Ah, mano. Tá de palhaçada. Vou pegar essa vida aqui, galera. Que eu tô precisando depois da boss fight. Valeu. Gente, podia até ficar um tempinho aqui com vocês, conversando e tal. Mas tem aqui. Cadê o caminho? É só aquele ali mesmo? Não deveria, tecnicamente, ter uma porta de onde eu vim, pelo menos? Esse aqui é o caminho. Só existe esse caminho. Vamos lá, então. Blake Hunter. O impiedoso assassino Blake Hunter. Salvando a Terra mais uma vez. Eu tenho que ir ali mesmo, mano. Eu vou ter que ir ali e cacetar geral, mano. Mas a minha situação de vida não tá boa. Será que eu tenho que usar essa chave naquela porta? Tá, não era isso. Agora fudeu. Agora fudeu, que agora eu não sei o que tem que fazer. Vamos agachado, Blake. Viu o outro lado da sala anterior? Nossa, será que não é pra eu estar aqui? Porque se não for, eu tô tomando um cacete aqui de graça. Fora que não dá pra saber, mano. Esse jogo, ele só fica spamando bicho. Então, não sei realmente se tem uma saída daqui ou não. Eu realmente não sei dizer se é pra cá ou não, cara. Tô com muito medo de morrer. Calma, eu já sei. Eu não posso salvar no meio de uma batalha, eu acho. Tá, não dá nada. Não dá nada porque eu mato esses caras aqui, pô. Tá, não mato não, gente. Eu acho que é spam infinito de bicho mesmo. A galera me falou que talvez tenha outra saída daqui. Meu Deus. Cara, a câmera é tão ruim que eu juro que eu não entendo, cara. Tá, eu acho que aqui, ó, tem uma saída. Eu acho que isso daqui é uma saída não investigada ainda. Eu acho que era pra estar tocando uma cutscene, gente. Não, Blake Hunter. E agora? Será que foi a placa de vídeo que parou? Ou será que foi a... Cara, acho que tá rolando uma cutscene, cara. Ah, cara, eu não acredito. A gente não salvou, viado. Pô, Blake Hunter, na moral, cara. Nossa, Blake Hunter, meu irmão. Se eu te pego... Ah, se eu te pego, hein. É, gente. Deixa eu tirar o CD aqui e dar um look. Porque eu sei que ele tá meio sujo. Vou dar uma limpadinha nele. Nossa, ele tá... Tava todo marcado. É, esse CD aqui não tá num bom estado, né? CD são velho pra caralho, aí a gente compra usado. Aí já sabe. Vamos reiniciar e vamos ver o que vai acontecer. E o meu save tá em dia? Jesus. Eu acho que eu consigo só ruxar e não matar ninguém, tá ligado? E agora que eu sei o caminho... E aí eu salvo antes de entrar naquele negócio e a gente descobre se é ali que quebrou o jogo mesmo, se foi um acidente. Eu lembro que pra cá eu tava indo pro lugar errado. Então deixa eu voltar. Pera, eu tô com o item aquele? Não tô com o item aquele. Onde é que será que eu peguei aquele item que me curava da Aids, mano? E agora, onde é que eu peguei? Alguém lembra? Aqui, ó. A cura da Aids. Era isso que faltava para Blake Hunter se tornar o melhor. Tá aqui a cura da Aids. Tô curado. Blake Hunter é um novo homem. Vamos lá. Mas se pá, tem alguma coisa nesse jogo, tá ligado? Que dá vontade de seguir jogando. Você tem que aprender a fazer combo diferente. Cara, eu tô com o manual aqui do lado. Deixa eu dar uma lida aqui. Bolinha, chute direito. Triângulo é soco direito. Caralho, tem diferença, mano. Tem soco direito e soco esquerdo. E chute esquerdo e chute direito. Tá? Depois a gente tem umas coisas aqui, ó. Se eu segurar o L1 e 10x ou bolinha, eu vou dar um chute que derruba o cara. Cara, se eu segurar o L1 e largar o X, ele dá o chute de tesoura. Que seria isso aqui. Calma. Não tá funcionando. Hold L1 while letting go. Ai, meu Deus. É pior, gente. Que? Cara, não funcionou. Valeu, pitaya. Tá, na real é bem diferente, gente. O melhor jeito de fazer é segurar a X e aí apertar várias vezes o L1, mano. Não, agora não tá funcionando. Agora foi. Ah, tá, 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 tá. Se liga, eles explicaram completamente errado. O manual tá escrito errado, viado. Tu segura o X, na verdade, e aí tu aperta e larga o L1, mano. Se liga. Tá. Caramba, não, não. Calma lá. Aí, ó. Tá, agora vem a mega luta. Só que não. Eu vou embora. Eu não consigo sair nessa. Nessa aqui eu não consigo sair, então vou ter que usar tudo o que eu aprendi. Vou ter que usar tudo o que eu aprendi na escola dos ninjas. Nossa, eu tô morto. Uppercut. Uppercut. Uppercut e ataque baixo. É isso que eu aprendi na escola dos ninjas. Acabou. Agora tu deu um pau no cara. É, amigo. A evolução chega até pra Blake, tá ligado? Até pra Blake Hunter. Hora de salvar o jogo, porque é ali que quebrou da última vez. Vocês já viram aí a quantidade... A velocidade que a gente chegou no mesmo lugar, mano. Foi o quê? Uns 15 minutos? Perseverança, mano. Pô, olha essa tela de save. Que coisa linda, mano. Tá ligado? Isso aqui é design, viado. Imagina a minha webcam aí no meio, tá ligado? Já era. Vou copiar o design desse jogo pra ser design do meu layout, mano. Ah, veio uma voz. O que que falou? Alguém ouviu direito? Eu entendi find captain and then you may leave. Ou é fight captain and then you may leave. Tá, então. É algo que a gente fez da última vez, mano. Será que era pra eu ter matado geral? Não, né? Porque tinha gente viva. Esse jogo me faz ter apreço pelo mineirinho, mano. A câmera do mineirinho é melhor do que isso aqui. O maior inimigo é o cameraman? Com certeza, mano. Pelo amor de Deus. Opa, vou morrer. Fudeu. Acho que o Blake não sai daqui com vida não, hein? Blake is dead, mano. Eita porra! Eu fui aprisionado e acho que transformado num monstro, irmão. Foi pro camjar. Não! Calma, o jogo acabou? Não, isso é de novo. De uma época que tu tinha que ir lá e apertar load pro jogo voltar. Não era todo jogo que continuava automaticamente de onde tu morreu, do exato ponto, num checkpoint tirado. Tem que voltar no teu save. Blake Hunter tá de volta, pouco depois de ter matado o boss. Será que eu tenho que ir lá pra baixo e fazer todo aquele caminho de lá? Fight captain and then you may leave. Fight captain? Porra, cara, eu não faço ideia de onde é que tá esse capitão, cara. Que merda. Tá, e essa chave não faz nada mesmo. Tentei usar a chave, não deu. Pô, onde será que tá esse tal captain? Bom, vamos voltar tudo? Pior é que pelo mapa não ter pedaços é impossível dizer pra onde a gente tem que ir, cara. Algum lindão aí consegue me puxar um guia desse jogo e me dizer onde é que tá esse tal desse captain? Tô vendo um vídeo, mas o cara só fez tudo normal. Então, mas em algum momento teve o captain esse. Tá, eu tô com uma suspeita, eu tô com uma suspeita, mano. Só que é uma suspeita assustadora, tá? Eu tô achando que a frase não é fight captain and then you may leave, alguma coisa assim. Eu acho que é fight captain, tá ligado? Ele tá me dizendo que eu sou o capitão e é pra eu lutar, tá ligado? Ou seja, é muito provável que eu tenha que ter uma quantidade certa daquelas bolinhas amarelas ali, ó. Eu acho que é isso que tem a ver com a porta abrir ou não, mano. E é por isso que tem spam infinito de bicho, que é pra eu poder ficar, tá ligado? Matando os mesmos bichos. Mas por que captain? Porque eu sou o Captain Blake Hunter, creio eu. É uma suspeita minha, porque assim, eu não sei onde é que pode estar esse captain se ele for um personagem. Não me parece que existe um outro boss, tá ligado, na área. Aquele cara lá tava muito boss já. Se ele não é o captain, eu não sei quem é. Ó, tô com 74 pontos. Vamos tentar juntar 100 e rezar. Tá, me falaram ali, ó. No speedrun o cara pegou só 150 bolas e deu. Imagina uma criança jogando isso. Tá, vamos espancar geral então na outra sala. Tomar no teu cupo! Tô com 150 bolinha. Foi. Que isso? Pegaram o Blake Hunter, mano. Cês viram? Explodiram o corpo dele, irmão. Tá, loadingzinho dos crias. Meu Deus. Eu tenho de uma vontade doida de encontrar com a minha sombra e perguntar o que ela sabe sobre nós. E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa que...